Música Período de férias, é hora de brincar. Mas o que fazer com a criançada? Onde levar elas para passar esse tempo tão gostoso? O quadro de olho na educação descobriu um lugar especial onde a infância rola solta. E como rola? Olha só como elas ficam soltinhas. Música Dá pra pôr a mãozinha em tudo, aguçar a curiosidade e brincar até cansar. Música Espaço colorido, até árvore tem no quintal. Bem acolchegante, né? Aqui é como se fosse o quintal da minha casa. Fora que tem um café, né? Então a gente une útil ao agradável. E as crianças ficam bem assim, à vontade, soltas, né? Tem a questão da segurança, de ser fechado e a gente aproveita junto com eles pra brincar. Ah, quem não queria um quintal desse em casa, né? Nossa, é um sonho. Um sonho. Sonho de infância? Ah, é muito. O pé, né? De jabuticaba é lindo aqui. Lúdico, lindo, divertido. E bota divertido. Dá pra brincar sem se importar muito com a idade. Dá pra relaxar, traz os filhos e mesmo que quiser ver internet ou trabalhar alguma coisa, dá pra trazer também. Porque enquanto a gente fica no café, eles ficam brincando. Sempre tem um monitor. Fora que, assim, brinquedo tem pela casa toda, né? Então, não, tranquilidade. A gente fica aqui à vontade. Dá pra reparar que a Liz fica toda soltinha por aqui. A ideia desta casa, cheia de aconchego, vai muito além dos brinquedos coloridos. A gente oferece, na verdade, um espaço de convivência, um espaço de brincar pras crianças, né? E pras famílias. A ideia é oferecer brinquedos, atividades pra essas famílias virem aqui e aproveitar um tempo com a gente de forma diferente, né? Então, a gente oferece desde musicalização até oficinas, rodas maternas e também um serviço de alimentação diferenciado, adequado às crianças. Então, a gente tem opções saudáveis de alimentação e essa parte do pensar e do brincar mesmo, né? Seria essa a proposta da casa. É o cardápio perfeito pras férias. Existem estudos, né? Que já provam, já comprovam que a exposição às telas de forma excessiva ou até de forma precoce, né? É prejudicial ao desenvolvimento das crianças. Então, a gente quer oferecer algo diferenciado mesmo. Então, a gente usa muitos brinquedos lúdicos. O espaço de brincar tem brinquedos não estruturados, que a gente fala que são brinquedos que a criança cria, imagina e desenvolve brincadeiras. E não aquela brincadeira pronta, né? Que o videogame oferece. Um espaço ao ar livre também. Então, justamente, a gente pensa, sim, que é nesse... Não é um caráter pedagógico como o da escola, né? Mas é um caráter pedagógico pensando no brincar. Ficar um pouquinho longe da tecnologia era tudo que a mãe do Benício queria. Que é muito importante porque a era agora digital, né? Acaba fugindo um pouco do celular e aqui é tudo muito lúdico, colorido, brincadeiras. Isso é muito divertido, é muito bom para a criança. Então, bora brincar? E aí E aí